Uma tarde para alegrar toda a criançada que passou pela Praça da Matriz, acompanhadas por seus familiares. Afinal, estavam distribuindo pirulitos, pipoca doce e sorvetes para todos que passassem por ali. Tudo que uma criança adora ganhar. Quem bate nesse carro o céu? Onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu? Quem bate nesse carro o céu? A iniciativa partiu da Rádio Saudades e da TVM com a ajuda de colaboradores. A ideia foi homenagear todas as crianças matonenses, como conta nosso diretor comercial, Fernando Alonso. Olha, Uncas, é muito gratificante a gente fazer um evento, que na verdade é um evento social. Por quê? Estamos distribuindo para toda garotada, convocamos durante essa semana inteira a garotada e suas famílias para virem dos bairros. Virem aqui, nós vamos ficar até às 5 horas da tarde, distribuindo sorvete, pipoca e pirulito para toda essa garotada. Também temos o apoio aqui da Casa da Cultura, que está fazendo pintura de rosto e atividades artísticas aqui no Coreto. Então é uma grande atividade para todo mundo, gratuito. Então temos muita participação. Quero agradecer aqui também a parceria dos nossos patrocinadores que ajudaram a realizar esse evento. O Valtinho Travizanelli com sorvete festa, distribuindo sorvete para toda garotada. Eu também gostaria de falar do Varejão do Campo, da Multidrogas, da Maribel, da Loja do Laerte, do Colégio Objetivo, do Mais Que Um, da Marquês Móveis e da Rael Peneus. E também tem mais um aqui que agora não consigo lembrar. Mas a gente quer agradecer muito a todos e é mais uma ação da TVM e da Rádio Saudades que nós temos que estar cada vez mais perto do nosso povo. Trazer a rádio e a televisão fisicamente ao lado da população para que a população senta todo o carinho que nós temos. Porque a audiência da rádio e a audiência da TV, quem faz é você, nosso telespectador e nosso ouvinte. Muito obrigado. Um dos nossos grandes colaboradores foi também o vereador Valtinho Travizanelli. Ele tem uma fábrica de sorvetes e resolveu participar da iniciativa da Rádio Saudades e TVM doando sorvetes para a criançada. Pura alegria. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Rádio Saudades e a TVM por essa importante iniciativa de uma ação social na Veto dos Dias das Crianças. A gente está proporcionando aqui na Praça Central a entrega de doces, sorvetes para as crianças que aqui comparecerem. Acho que isso é de grande importância, uma vez que é uma data fixada, através de parcerias que conseguem muitas coisas na cidade. E a gente mais uma vez se tornou parceiro da Rádio Saudades e mais um evento, mais uma ação social que visa o bem-estar das criançadas da nossa cidade. Bem-estar das crianças, tratar bem as nossas crianças é tratar bem os futuros cidadãos de Matão? Com certeza. Eu acho que você proporcionar algo de lazer, algo que possa estar proporcionando alegria para essas crianças é muito importante na atual situação que o nosso país enfrenta hoje. O descaso que muitas vezes são desprezados e vem de encontro essas ações para poder valorizar, para poder melhorar a autoestima e se sentir valorizado. A gente vê aqui os pais chegando com os seus filhos, com um sorriso estampado no rosto, tanto a criança quanto o pai, com uma pequena ação, com um pequeno gesto, que se envolveu a sociedade como um todo para estar realizando nesse dia. O sorriso estampado no rosto da criançada não tem preço. Crianças de todas as idades saborearam nesta tarde quente um delicioso sorvete. E claro, que se esbanjaram. Homenagear estas crianças é homenagear os futuros cidadãos matonenses. E em tempos difíceis, como os que estamos atravessando, são elas que mais sentem. E poder levar alegria até elas é o mínimo que podemos fazer. O diretor artístico da Rádio Saudades, Valtinho Porto, ressalta a importância dessa iniciativa. É muito bacana a gente fazer uma ação que a gente só pensa em trazer aí as crianças, os seus pais, para fazer uma releitura do que é uma família conviver junto. Geralmente, hoje fica no WhatsApp, no celular e tal, e esquece a convivência com os pais, com os filhos, enfim. Então, na verdade, é para a gente resgatar essa convivência. Porque o papai, a mamãe, pega o filhinho, vem trazer aqui para pegar um sorvete, comer uma pipoca, um pirulito. O que acontece? Eles vão passar mais tempo juntos, né? E o nosso intuito é esse, de proteger as nossas crianças, as crianças de Matão e toda a região. Que a gente faz aí também muitas ações promocionais, a Rádio Saudades, FM, TVM, Portal Sabajá. Sempre no intuito de valorizar a família matonense e da nossa região. Então, para a gente é um prazer estar aqui servindo pipoca, sorvete, brincando com as crianças. Já já vai ter pintura nos rostos, enfim. É a convivência, trazer a nossa comunidade para bem pertinho da Rádio Saudades, FM, da TVM, que é o que mais importa para a gente. Para quem passou na Praça da Matriz, pôde se deliciar junto com a criançada em uma tarde quente de primavera. Nada como um bom sorvetinho. É muito bom, né? Muitos pais não têm oportunidade de dar para as crianças, é uma iniciativa boa. E a gente agradece aí pela oportunidade. E aí, gostou? Vai chupar o sorvete? E você, gostou? É bem. Foi gostoso? Foi. Chupou o sorvete? Sim. Você ouviu aonde que estavam distribuindo o sorvete aqui? Ali. Mas aonde você ouviu? Na rádio. Na rádio. Gostou, então? Gostei. Veio junto, mãe? Vim, vim trazer. Pegar a iniciativa de valorizar as crianças num dia delas? Ah, com certeza, né? Matão quase nunca tem nada, né? Dá uma alegria para as crianças. Gostei! Fui. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti